Oi gente, hoje é dia das mães e o tema do meu vídeo de hoje é o cheiro dela. Eu escolhi esse tema, vou tentar não me emocionar durante esse vídeo, porque falar da mãe da gente e do pai da gente, pelo menos pra mim é algo que me toca muito. E assim, vou falar do perfume. Eu escolhi esse perfume aqui pra trazer uma resenha pra vocês, a água fresca, mas assim, uma resenha do meu jeito, né, eu vim falar um pouco sobre ele. Ele é um clássico, né gente, da marca Boticário, se eu não me engano, é o primeiro perfume da marca, ele é um perfume de 1979, se eu estiver enganada, eu deixo a data certa passando pra vocês aí. Eu tô tirando ele aqui do frasco, todo mundo, né gente, já conhece, é um cheiro que todo mundo conhece. Eu vou horrificar ele aqui, porque pra mim, gente, é o cheiro da minha mãe. A minha mãe usou esse perfume e ela usa a vida inteira, desde quando eu lembro de cheiros, a minha mãe usa esse perfume. É a assinatura dela, ela sim, ela compra um outro que fica ali também, mas o perfume da vida dela é o água fresca. Então, esse é o cheiro da minha mãe, esse é o cheiro que em qualquer lugar do mundo, e eu passar o que eu senti, é o cheiro da minha mãe. Eu fiz uma colinha aqui sobre as notas dele, porque eu não ia, assim, além de ser um vídeo que eu me sinto emocionada de fazer, eu não ia mesmo lembrar e decorar as notas e tal. Vou falar as notas e vou falar o que eu sinto sobre ele. Ele é um perfume classificado como cítrico, mas eu ousaria dizer que ele é um floral verde, tá? Mas ele é a classificação que a marca dá pra esse perfume e é cítrico. E as notas são, as notas de topo é pinheiro, limão e bergamota. Notas de coração, flor de laranjeira africana, lavanda, alecrim e jasmin. E as notas de fundo são musgo de carvalho, patchouli, cedro e almisca. Gente, esse perfume aqui, pra mim, ele já abre, assim, cítrico verde. Super verde, super verde, por isso que eu falei que eu ia ousar dizer que é um floral verde. É um perfume super cítrico, ele já sai, assim, logo você já sente essa pegada dele mesmo de limão. E ao mesmo tempo, conforme as notas vão evoluindo, já surge uma lavanda maravilhosa com um toque aromático. E eu acredito ser realmente do alecrim. Então, assim, é um perfume que ele é super fresco. É um perfume que, assim, ao meu ver, ele é ideal pra você usar em dias quentes. Sabe aquele de calorão que você não sabe o que usar? Pode apostar. Gente, eu fico sentindo ele aqui. A gente já tem mania mesmo de sentir, né? Mas eu tô sentindo porque, assim, é o cheiro da minha mãe. É o cheiro que minha mãe usou, a vida dela, e que ela ainda usa. Inclusive, eu não tenho o Aqua Fresca. Eu vou comprar um pra ter, né, pra ter na minha coleção. Esse aqui é da minha mãe, eu peguei emprestado com ela. Pra poder vir falar um pouquinho com vocês sobre ele. E, gente, assim, como eu tava dizendo, ele é um perfume pra dias quentes. Pra dias com muito calor, sabe? Tá muito quente, você passa o Aqua Fresca, você se sente... Assim, o nome já remete a esse, né? Aqua Fresca, né? Já é aquele frescor, aquele perfume que te traz... Aquela pegada do banho tomado mesmo, prolongado, sabe? Te traz isso, te deixa fresca, te deixa, assim, bem perfumada. Esse daqui é a versão... Se eu não me engano, eu acho que foi eu que dei isso pra minha mãe. Ela tem outro fechado lá, mas eu acho que esse aqui foi eu que dei pra ela. Porque a minha mãe, assim, chega as datas, dia das mães, Natal, aniversário, a gente não sabe o que dá. A gente dá o Aqua Fresca, que a gente não erra. Eu e as minhas irmãs. Então, assim, a minha mãe sempre teve... Eu lembro que ele já... Se eu achar alguma imagem dele antigamente, deixa eu te passando pra vocês. Tinha uma tampa... Quando ela criança, eu lembro que a tampa era uma tampa de madeira. Ele era, assim, era ânfora mesmo. Aí, eu lembro também que teve a ânfora que ela era fosca. Ela não era como agora, né? Que ela tem essa massa transparência, né? Ela era uma ânfora fosca. E tinha uma tampa de madeira. Então, esse cheiro aqui pra mim, desde a primeira borrifada, é um cheiro de nostalgia. É um cheiro da minha infância, é um cheiro da minha vida inteira. É o cheiro da minha mãe. Disse que não ia me emocionar, mas isso é uma coisa muito difícil. E, assim, eu vou tentar agora, no final desse vídeo, deixar passando pra vocês conhecerem a minha mãe. Eu não sei se ela vai aparecer em vídeo, ou se eu vou deixar uma foto dela. Porque eu não sei se ela vai querer aparecer. Mas eu quero aproveitar esse momento pra desejar um feliz dia das mães pra todas as mães. Pra todas as mães que são mães que geraram um filho, ou que geraram no coração e adotaram uma criança. Ou se pra você que ainda não é mãe, que tem esse sonho, que Deus vai realizar o seu sonho. E que o nosso dia, né? Que eu também sou mãe, o nosso dia é todo dia, né? Hoje é um dia simbólico. Mas, mesmo assim, eu quero desejar a vocês isso. Que vocês tenham um dia maravilhoso. E se eu conseguir, eu deixo passando minha mãe aqui pra vocês. Então, esse aqui é o álcool fresco. Cheiro fresco, maravilhoso. E que é o cheiro da minha mãe. Um beijo. Vamos ver se minha mãe aparece, né? Ou então aparece uma fotinha dela. Um beijo, gente. Obrigada.